Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Então gente, olha aqui o tanto de roupa de novo pra passar. É minha saga, né? Passar roupa. Mas, ó, comecei a passar ali algumas coisas das minhas filhas, né? Elas pediram com urgência, meu marido também pediu umas coisas pra passar rapidamente. Passei pra ele rapidamente, ele já foi. Então, só que assim, eu não vou conseguir passar roupa agora, gente. Infelizmente, não vai dar, porque, olha, eu estou me arrumando, já me arrumei aqui, minha blusinha bonitinha, né? Aqui. Deixa eu pôr essa cortina para trás. Isso. Eu fiz uma comprinha, gente. Olha aqui, meu lookinho. Coisinha simples, que eu vou ali na lojinha pegar. Eu fiz uma compra pro Dia dos Pais, pro meu marido, né? E eu tô indo buscar agora. E... Isso. Vou... É, vou pegar numa loja também, que eu fiz uma compra também. E vou retirar. A partir de hoje já tá disponível. Isso. Então assim, são locais com minha roupa. E depois eu vou descer e pegar o presentinho dele que a gente comprou. E já chegou também. Então deu tudo certo essa semana. Só essa roupa aqui, que tem um bilhão de roupa pra eu passar. Mas nas coisas da rua tá tudo certo. Então eu vou hoje, que tem ninguém em casa. O povo vai me dar uma folga, né? Eu não vou precisar ficar atendendo ninguém aqui, nem meu marido, nem minhas filhas. As duas estão na escola, trabalho. Então eu vou aproveitar e fechar a casa, deixar meu gato fechado aí. E vou lá rapidinho, porque o tempo tá ameaçando. Parece que vai chover. E é isso que eu vou fazer. Tá bom? Vocês vêm comigo. Eu vou mostrar a lojinha pra vocês. É Caidu e Ponto Frio. Não. Caidu e Luísa. Magazine Luísa. Cheguei em casa. Tudo bom? Então, pessoal, não deu nem pra gravar na loja lá ontem, né? Aliás, ontem, ó. Não deu pra gravar nos locais onde eu fui fazer as retiradas. Hum, coisa mais linda da mãe. Não deu, pessoal, porque tava no quarto. Opa, peraí. Ai, meu amor. Então, gente, o que aconteceu? É... o celular descarregou. Primeira coisa, né? O celular descarregou, então não tem como gravar. É... então... mas eu trouxe as coisas e deu tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês. Foi três... Assim, foi duas coisinhas que eu comprei. Já paguei. Desculpa. E... a terceira que eu fui buscar lá no Magalu, e deu certo também, eu tirei. Mas foi lá descarregado, né? Não deu pra gravar lá na loja e tudo. E... mas eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Tô morrendo de fome. Cheguei agora. Lavei minhas mãos. Estão limpinhas, né? Que eu sempre... né? É importante isso. E aí minha gatinha tá aqui morrendo de fome. Tem comida seca pra ela, mas ela sabe que esse horário é a comidinha úmida, né? Que é o pâté, que ela tanto ama. Então eu vou tirar da geladeira, fica na geladeira, vou deixar derreter um pouquinho. E aí eu vou colocar pra ela. Eu também vou tomar um cafezinho, mas eu vou mostrar pra vocês as roupinhas. É, duas peças e mais um aspirador portátil pra limpar os bancos do carro. Boneca linda me esperando, né, linda? Margarida! Me esperando pra comer. Não sei, eu não sei como que... como é que é esse negócio. Você vai abrir? Eu vou abrir porque... tem que fazer uma engalagem bonitinha. Gente, olha aqui. Esse aqui é meu. Ó. Na etiqueta. Olha! Nossa, que bonito! Olha, tem uma carinha aqui pra pendurar, tá vendo, gente, ó? Por dentro ele é muito forrado. Eu achei que era um moletomzinho simples. Mas olha... Letrinhas em relevo, tão vendo? Achei bonito. Ai, que fofinho esse pano. Olha. Essa é a blusa. E eu comprei a calça. Eu só não quis comprar conjunto. Cozinha. E essa é a calça. Nossa, gente. É muito grande! Com a blusa. Nossa. Mas tá bom. É pra usar em casa. No máximo é ali no mercado, fazer compra. Olha, também mega forrada. Pra mim é uma alegria. É muito grande porque... Eu sou muito friorenta, mas eu acho que é um pouco grande. Né, Fih? Ó, tem bolso. Êêêêê! Tem bolso. Amo coisa com bolso. Amo bolso. Nossa, bolso é muito assim, sabe? Gente, olha... Foi essas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado.